Os agricultores trabalham muito para cultivar culturas saudáveis, mas as pragas trabalham ainda mais para destruí-las. Até 80% das culturas poderiam ser perdidas anualmente, sem as ferramentas para o manejo de pragas. É por isso que a indústria de defensivos agrícolas tem especialistas que trabalham incansavelmente para desenvolver soluções para os agricultores. Em média, esses especialistas avaliam 160 mil moléculas para encontrar apenas uma com as propriedades certas para resolver um problema de pragas. No total, as empresas dedicadas à proteção de cultivos trabalham durante 11 anos e investem 286 milhões de dólares. 50 dólares a cada minuto para realizar pesquisa, desenvolvimento e testes múltiplos necessários para garantir que uma molécula resulte em um produto final seguro e eficaz. Tiramos o chapéu para esses cientistas de plantas e seu compromisso incrível em ajudar os agricultores a produzirem alimentos seguros e acessíveis. Tiramos o chapéu para os agricultores a produzirem alimentos seguros e acessíveis. Tiramos o chapéu para os agricultores a produzirem alimentos seguros e acessíveis.